Gente, a presidente da Associação de Pais e Amigos Autistas de Presidente Dutra também falou com a nossa reportagem sobre essa reunião que houve com o comando da Polícia Militar aqui em Presidente Dutra. Vamos ouvir o que diz a presidente Suene Barbosa. A preocupação nossa é que essas crianças sofrem muito, né? Além das crianças sofrerem agora, no momento da política, os pais, elas ficam todas descontroladas, é choro, é muito choro, é muita perturbação na mente dessas crianças. Então, assim, as mães foram em peso para nós, né, Laene? E eu vi que valeu a pena aquele comunicado. Essas crianças, elas sofrem muito. Além das crianças, tem os idosos, né? A sociedade em geral tem os animais. E a nossa preocupação é o tratamento que a gente dá para essas crianças. E depois dos barulhos, então, assim, é como se o nosso trabalho vai por água abaixo. Porque elas ficam todas descontroladas. Aí não tem condição de um tratamento funcionar com excelência nesse período eleitoral. Por causa dessas mortos. E graças a Deus que os foguetes, né, a gente viu que não existe mais. E a gente viu que a população se preocupou. A gente viu, né, que aqui a polícia militar, o Daniel, quando a gente passou para eles, e viu a preocupação dele que essa é uma maneira de resolver essa situação. Aqui a gente agradece muito. E como eu estava falando aqui, os pais, as mães, prestaram bem atenção quando os seus filhos saem de casa. Porque a gente vê muita criança de menor. E esses garotinhos, eles acham que são donos de tudo. Então, assim, a mãe fala assim, ah, eu não vi. Gente, toda mãe sente falta do seu transporte. Todo pai sabe quando o seu transporte não está em casa. Se ele não está em casa, se for o pai ou a mãe que não saiu, então for o filho. Então, preste atenção. Vamos passar, vamos educar nossos filhos, né. Eles saber que tem outras pessoas que são prejudicadas na zoada daquela morte. Nós temos que também ter orientação em casa. E vai depender muito também da orientação em casa, da educação que os seus pais passam para os seus filhos, né. Porque só a justiça, não tem como eles chegassem um bom senso para fazer um... Não tem como a justiça tomar providência só, sozinha, né. É um trabalho em conjunto, né. A família e a justiça, a polícia, né. Então, assim, a gente vê também que a guarda municipal, ela ajuda bastante na cidade, né. A gente vê que agora, essa semana, foi no sábado, né. A gente já viu que diminuiu um pouco, reduziu um pouco. E é isso, é agradecer as mães que se manifestaram junto com a gente. A minha vice-presidente, a polícia e o Daniel aqui, né. Que a gente viu que se preocupou. E nosso amigo Paulo aqui, ó. Que foi, que procurou fazer essa reunião aqui, para a gente discutir essa situação. Aí a gente pede, assim mesmo que os pais, é... Procuram olhar o seu filho na hora de sair de casa com sua moto. Vamos deixar essas crianças, é... Viver em paz, tranquilo. Porque antes era foguete, agora é moto. Então, assim, se o foguete acabou, com fé em Deus, com a ajuda dos pais e da justiça, vai acabar também a zoada dos motoqueiros. Muito bem, é só o que se quer, é sossego, né. É só o que se está se querendo, entendeu. Eu provoquei essa reunião ali, porque, é, é, é... Gente, se coloque, se coloque no lugar do idoso, se coloque no lugar de um animal, como disse a própria presidente aí da APADI. Se coloque no lugar do outro, num momento desse. Então, não tem porquê esse barulhão todo, tá, vem aqui aterrorizando. Só que, como foi falado aí na reportagem, aí na entrevista, vai ser tomada as providências, tá, vai ser tomada as providências. Não há necessidade, não precisa disso. Pior que são menores, tá, conduzindo essas motocicletas. E, antigamente, andavam em cima da moto, agora não. Então, é a moto aqui, engancham duas motos, uma na outra, e aceleram. E aí, meu amigo, teu ouvido, tu é obrigado a ouvir aquilo. Entendeu? Você é obrigado a ouvir aquilo, sem necessidade, galera. Sem necessidade. O diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Daniel Costa, também falou com a nossa equipe de reportagem sobre as providências que serão tomadas. Pronto. Como todo mundo sabe, né, da nossa presidente Dutra, o nosso trânsito é municipalizado. Então, não deixa de ser uma competência também da Guarda Municipal, que faz o papel de agente de trânsito em nossa cidade e nos interiores que fazem parte da nossa cidade. A Guarda Municipal vai estar ativa, né, 24 horas, pra auxiliar, ajudar na questão do trânsito, junto à Força Policial, da Polícia Militar, né, como o Coronel Bencky colocou, nessa questão de, primeiramente, a gente pedir aos pais, né, a vocês que são os condutores dessas motocicletas, né, que tenham um pouco de discernimento, a política não dá liberdade a você cometer crime de trânsito. Se você tem todo o direito de vir, de participar da concentração dos seus candidatos, mas de um jeito ordeiro, de um jeito que a sociedade não seja prejudicada pelas suas ações. Caso isso não venha a acontecer, né, na comunidade, aí se entra a parte repressão policial, na questão da fiscalização. Nós estamos aqui, como o Coronel colocou, não pra reprimir ninguém, não pra impedir ninguém de participar de algum evento político, mas sim pra manter a ordem pública, principalmente nessas questões das nossas crianças, e principalmente das crianças autistas, porque não são as crianças autistas, Paulo, que sofrem da Silva, não é só as crianças autistas, crianças também, outras crianças sofrem com isso, né, os animais, como foi colocado aqui, sofrem também com isso, os nossos idosos, as pessoas que estão acamadas, né, então você que faz esse ato criminoso, pense na sua família, pense em você, se você estivesse em cima da cama e de repente escutasse essa zoada, né, no seu ouvido. Não seria bom. Então, nós como guarda municipal, como poder do município de polícia, pedimos primeiramente a toda a comunidade que nos ajude, né, a combater esse crime, né, caso seja necessário, terá a repressão da força policial. Muito bem, obrigado ao Daniel, né, da guarda municipal e também diretor municipal de trânsito aqui em Presidente Dutra. Então, há uma preocupação por parte da cúpula da segurança, seja da Secretaria Municipal de Segurança Pública, seja por conta da polícia militar, né, então há essa preocupação, né, e as providências serão tomadas, sim, caso você queira não andar de bem com a vida na sua motocicleta.